Você quer, daqui até o final do ano, no verão, o verão é daqui a pouco. Quantos quilos você quer emagrecer? Como está a sua vida hoje no ponto A? Comenta aí. Tira isso de você. Como está do ponto A? Quantas tentativas você fez para ir para o ponto B? Quantas? Quantas vezes você tentou sem dar certo? Quanto tempo da sua vida você já gastou? Quanto dinheiro da sua vida você já gastou? Porque é gastar mesmo, né? É gastar. É gastar. E agora, se eu te falo que tem um único programa preparado para você, eu te falo. Qual vai ser a sua decisão agora? Agora, eu vou te trazer uma frase que eu usei essa semana na jornada. Uma frase não, uma palavra. Uma frase. Vou colocar aqui, ó. Para você. Qual é a frase, mentora? Espera aí. Espera aí. Fica aí comigo. Vamos lá. Essa aqui, ó. Eu quero que você coloque... aí no chat. É uma palavra. Posso pôr? Posso? É isso aqui, ó. Chega. 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 Mas não é um chega. Eu falei suave agora. É o famoso... Chega dessa vida! Chega! Eu não tolero mais isso. Eu cansei dessa vida. Eu cansei do ponto A. Eu cansei do ciclo da ruína. Eu cansei do mundo anormal. Olha, por que eu faço intensa? Por que eu faço intensa isso com você? Eu nem deveria. Minha fono vai me matar. Porque eu quero que você sinta isso e tire isso de você. E você dê um chega, mas um chega que te tire da sua zona de conforto e espante tudo que tá aí na sua mente te bloqueando. Porque tem um montão de coisa aí. Ah, mentora. Ah, e sim. E se não. E blá. E blá, blá. Ah, mas isso dá trabalho. Ah, mas eu vou ter que fazer dieta. Ah, mas eu vou ter que... Ah, eu amo a minha cervejinha. Você pode tomar a sua cervejinha. Você pode comer a sua pizzinha. Sabe por quê? Porque a minha proposta pra você é você sair desse ponto A e vir pro ponto B. E sabe o que eu te proponho? Isso aqui, ó. Você ser... O que, mentora, que você me propõe? Eu quero que você seja livre. Livre. Livre pra quê? Livre não só por ser leve. Leve. Se liberar de 5, 10, 15, 20, 30 ou mais quilos. Livre pra escolher a roupa que você quer e não ser escolhida pela roupa. Livre pra se agachar, se levantar, andar, correr, brincar com seu netinho. Livre pra não sentar numa cadeira apertada. Livre pra não ir numa loja e falar nada me serve. Livre pra você se olhar no espelho e se reconhecer como mulher. Livre pra você comer do seu jeito. Você pode até tomar uma cerveja. Eu tomo vinho. Você pode até comer uma pizza. Eu como pizza. Tá tudo certo. Você é livre pra comer do seu jeito. O que eu não aceito e que você não tem que aceitar é falar que você ama quem não te ama. Aí eu não concordo com você. Porque você não pode amar quem não te ama. A comida, ela está aí pra te servir e não pra você idolatrá-la. Nós só podemos idolatrar um ser. O divino. Ele eu idolatro. Todos os dias. Ele eu idolatro. Eu não idolatro uma comida. E se eu for falar pra Deus, Deus, eu não vivo sem ti, ok. Porque de estar em mim, eu estou nele. Agora que eu não vivo sem uma comida, ser comandada por uma comida, isso eu não posso me conformar. Sabe por quê? Isso eu não me conformo. Que você tenha essa palavra na sua boca. Porque você é muito grande. Você é além disso. Você não é uma comida. Não é a comida que controla você. Então, quando você é livre pra comer do seu jeito, você come o que você quiser. Porque eu como. Porque as alunas do programa Magra Após os 40 comem. Mas você é que escolhe. Você que está no controle. Você que controla o seu metabolismo. E o seu metabolismo vai falar para você, a Maria Alves, que Deus chega aqui. É isso aí, Maria Alves. Não é qualquer chega, não. Porque rainha só está aqui comigo, marruda. Ou ex-mimizenta. Ex-mimizenta pode estar aqui comigo. Porque, infelizmente, tem muita mimizenta. E a mimizenta é uma péssima influência. Pra mim, pra você, pra todas nós. Porque ela entra aqui pra querer nos tirar do prumo. Como entrou na live, num post que eu coloquei da rainha Jane. E fez uma crítica. A Jane emagreceu 21 quilos. Entra aqui no meu Instagram. Ela com uma roupa toda cinturada, toda linda. 21 quilos. É parabenizar uma rainha que tem uma conquista dessa. E não entrar com a pequenez, sabe? Aquela coisa da inveja. Se eu tenho inveja, ela não consegue. Então, as mimizentas não têm que estar aqui. Eu nem quero mimizenta no programa Magra Após os 40. Porque elas vão infectar. Agora, ex-mimizenta, mentora. Eu era mimizenta. Mas eu prometo que eu decidi que eu não vou ser. Que eu vou assumir as redes da minha vida. Tem que estar aqui. Aí sim, você aceita aqui. Você é meio que perdoada. Mas é isso. Porque o contágio é do bem ou do mal. Não tem o contágio neutro. Ou nós influenciamos ou alguém nos influencia. E eu quero estar aqui nessa massa com você. Não só te ajudando, te influenciando. Mas eu também sou influenciada. Porque você pensa que eu não preciso me manter no trilho? Você pensa que eu não sou de carne e osso como você? Você pensa que não tem dias que eu estou cansada? Você pensa que não tem dias que eu também fico chateada? Você pensa que não tem dias que está mais estressante para mim? Eu te entendo, rainha. E eu estou nessa fase como você. Não pensa que é tudo mar de rosas, não. É que eu não reclamo. Ninguém tira essa palavra. A palavra da minha boca é sempre tudo sensacional. E aí, a palavra que tem que sair agora, mas de uma maneira encorpada, é essa aqui. É o teu chega, um chega gigantão. Um chega que faça agora você agir. Porque se você não agir, rainha, a vida passa. Nossa, a vida é uma só. E aí, hoje é o meu passo fixo. E aí, olha a minha volta tempo que eu tenho que lá pra cá.